e aí e se eu tô sem vindo galera mais um vídeo aqui do canal e galera hoje aqui de Euro Truck Simulator 2 piazada decidi tá trazendo o Euro Truck pra vocês aí hoje galera bom como vocês podem acompanhar piazada tô aqui com essa Scania muito show de bola essa Scaniazinha aqui galera olha só que linda essa Scania hein as daí sim piazada olha ali os Nechon dela hein o Xenon né piazada os farolzinhos lá embaixo muito qualificado essa Scania aqui topzera tá aqui no baú né galera da Copercarga a logística aí né Copercarga ali de Concordia Santa Catarina e piazada olha só essas rodas hein tudo rodinhas cromadas galera tudo bonitinho essa Scania hein você tá doido galera eita buga a câmera mesmo haha bom galera já vai deixando seu likezão já vai se inscrevendo no canal se não inscrito ainda e obrigado a todos que vocês inscritos que estão comparecendo a mais um vídeo do canal beleza galera hoje a gente vai tá fazendo umas viaginzinhas bem top tá a gente tá aqui em registro São Paulo tá a gente vai tá indo aqui na Euro Godins acho que assim que você fala o nome da empresa pegar uma carguinha beleza que é uma carga galera de desses produtos aqui ó desses produtos ou é que vai saber que que é isso aqui ó tá mas é 26 toneladas tá galera tá marcando aqui 876 dólares tá mas a gente tá recebendo em reais pois eu tô jogando no mapa RBR tá a versão do jogo versão 1.41 tá então a gente vai tá indo até Itapetininga na região de São Paulo também beleza então vamos lá galera vamos começar nossa viagem aí de uma vez para gente não se atrasar beleza galera espero que vocês curtam a volta do Euro Truck no canal não vou tá trazendo seguido tá vou tá trazendo aí talvez uma vez por semana se eu conseguir beleza e claro se vocês inscritos apoiarem nem todo mundo curta Euro Truck tá bom mas vamos lá galera vou tentar dirigir um pouco melhor aí do que nos últimos vídeos DTS beleza vamos parar de enrolar e vamos para nossa viagem uma vez né pisar aqui na embreagem para nós poder ligar nossa Scania olha o ronco galera ó bom galera vamos lá vamos ligar aqui os limpa vidros né para a gente poder ir uma vez galera hein deixa eu ver se não tá vindo o carro para o lado de cá não dá para nós hein galera se não tá fechado aí vamos parar né galera vocês estão vendo que tem um negocinho para o lado de lá né do do volante né aquilo ali galera é um coisa que detecta radar tá então quando a gente começar a passar perto um radar e tals ele vai começar a fazer um barulhinho para a gente saber que a gente tá passando por um radar para a gente diminuir a velocidade tranquilo então bem interessante vamos lá esperar abrir o sinal aí primeirinha engatada né deixa eu ver se eu tô com a reduzida ativada não tá normal galera o que eu tô com a reduzida ativada é um barulho do estabilizador foi mal aí tá esse estabilizador aí não é dos melhor mas fazer o que né tem que esperar vim o novo né não adianta o novo tá para análise ainda tá deixar ligado os farol né galera pelo menos o farol baixo aqui né senão daqui a pouco a gente ganha uma multa eu tava jogando era o truque aqui de antes galera por isso que eu tô aqui em registro tá em São Paulo a sede que eu comecei aqui esse save no Euro Truck é em Porto Alegre tá aí mas daí como eu viajei bastante gente tá aqui em São Paulo e esperar abrir o sinal de volta aí galera bom já estamos chegando aí na empresa para carregar trabalhar galera nem precisa trocar de marcha né e pelo menos no Euro Truck vamos tentar dirigir um pouco melhor né galera senão fica feia situação para nós bom vamos lá vamos pegar nossa carga aqui então vamos lá galera vamos pegar o trabalho temos que estacionar lá no outro lado vamos lá né eu não vou pular galera eu vou ver se eu consigo estacionar tá o rio não é muito bom no motorista mas tudo bem e vamos tentar né galera e vamos lá galera vamos parar aqui engatar o rei aqui vamos lá galera vamos lá galera bom agora nós a gente dá para ir para frente um pouco aqui galera aí vai dar certo bom 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 E aí, pesada, hein? Estacionei, irmão. Pelo menos conseguimos estacionar, né, galera? Vamos ligar a scan aqui e vamos lá. Vamos esperar carregar aí a nossa carguinha pra gente prosseguir nossa viagem, né? Temos a viagem aí, galera, de 245 km até Itapitininga. Então, bora ligar aqui e bora rodar de uma vez, hein? Vamos ver se não vem nada desde cá. Isso aí, galera. Vamos lá, vamos esperar aqui abrir o sinal, né, pra gente prosseguir a nossa viagenzinha. Galera, espero que vocês estejam curtindo o videozão, tá? Desculpa, eu sou meio barbeirinha aqui no Eurotruck, tá? Mas um pouco menos do que no farming, mas beleza, tá? Vamos lá. Vamos esperar abrir o sinal aí pra nós poder seguir a viagem. Legal, pisca já, né, pra sinalizar pra onde a gente vai. Tá um chuvão, hein, galera? Cê tá doido? Agora vamos acelerar, galera. Agora vamos meter ele em marcha aí, né? Pra gente chegar lá rapidão, galera. Pra gente não demorar muito o nosso videozão, beleza? Vamo que vamo, piscazada. Eu não sei como é que é essa estrada aqui, galera. Nunca fui pra Itapitininga aqui no mapa, tá? Não sei se desce serra, sobe serra ou como que é, tá? Espero que seja uma estrada, assim... Boa, que a gente possa andar, sabe? Que não tenha tanto... Imprevistos, tá? Na estrada. Esperar os carinhas virem, galera. Deixa eu ver se o louco vai ir. Pra nossa sorte, ele vai parar. Deixa eu ver, galera, hein? Tentar dar aquela cambiada, né? Mas não tem coisa do caminhão, né, galera? Ela não tem pente na turbina, essa Scania aqui. Só tem um roncão bem show de bola, beleza? Essa Scania, galera... Vocês vão estar encontrando ela na... Na própria... Loja de mod do jogo, acho que é, que se diz, ou... É próprio mod do jogo, entende? Não precisa você entrar em nenhum link, sabe? Única coisa, basta você entrar ali nos mods do Eurotruck, enquanto vai entrar no ITS, né? Aí você entra lá, você vai poder estar baixando essa Scania. A Scania é bem show de bola. Tem... Ela tem skins própria dela, tá? Tem rodas próprias. Claro, tipo, vem um pack... Meio que um packzinho de rodas com ela, tá? Aí você procura ali, você baixa ela. Topzera. Ela tem esse roncão, já vem com ela. Não precisa baixar outro mod pro ronco, tá? Então é bem show de bola essa Scania. E outra coisa, galera, deixa eu ver que hora que é aqui, hein? Nossa, acho que vamos chegar lá de noite, hein? Outra coisa, galera, pra quem não tem o ETS original e quer comprar, aproveita, né, galera? Tá na promoção, pesada, tá na promoção. Tá aí custando apenas nove reais, né? Então tá na promoçãozinha, galera. E, galera, temos simplesmente uma serrinha pra estar descendo, hein? É, eu acho que o vídeo vai ficar um pouco mais longo do que o normal, mas tudo bem. Ela tem freio motor, galera, ó. Galera, ó, me desculpem se eu não sei usar certo o freio motor, mas é que eu não sou de usar, tá? O freio motor no ETS. Não vou mentir pra vocês, não. Não sou de usar. Faz pouco, acho que é a segunda viagem que eu ativei o freio motor, galera, pra vocês terem uma ideia. Não sou de jogar com o freio motor, tá? Então, não sei. Como é que vai ficar, mas tudo bem. Ah, se a gente pudesse podar essa scan, esse caminhão, acho que é um Mercedes até. E, galera, se vocês quiserem outros... Outros mods, galera. Outros caminhões aqui pro ETS que eu trago pra vocês. Vocês comentem, tá? Que eu posso tá trazendo. Eu tenho um Volvo pra trazer pra vocês, que eu abaixei. Tenho também... Ah... Ah, não. Ó o tiozão aqui, ó. Ah, não, pesada. Aí o cara lascou com a minha vida, hein. Ah, as daí sim. Tem um Volvo que eu quero trazer pra vocês. Tem um Mercedes, galera. Tem um Inveco. Tem... Outras Scanias. Tá? Então, tem bastante mod pra trazer, tá, galera? Tirar aquela printzinha, né, galera? E aí, piazada. O Ria tá, né? O Ria não tá sabendo nem trocar de marcha, galera. Pra vocês terem uma ideia, hein. Então, tá difícil a coisa aqui, hein. Qual a altura disso aí, né, galera? Não é a cera do rio do rastro, tá, galera? Vocês sabem, né? No Farmingzão eu fico tirando o print toda hora. E no Euro Truck não é diferente, né, galera? Tem que fazer uma capinha de vídeo boa pra vocês, legal, né? Pra chamar atenção pra que mais gente venha assistir nossos vídeos, né? Vamos lá, galera. Vamos tentar podar. CD. Porcaria, né? Corpo é do Rian, né? Na moral. Aí, galera. Agora, acho que a gente vai poder embalar um pouquinho mais, né? Dá uma pisada aí, porque senão a gente vai chegar muito de noite lá. E como eu tô usando um gráfico no ETS, acaba ficando bem escuro, galera. Escuro demais, vocês. Então fica bem complicado, tá? Olha os raios do sol, galera. Que bonito, hein. Mais uma printzinha top tirada, né, galera? Vamos lá, vamos pisar aí. Deixa eu só ver que marcha que eu tô, galera. Tô em décimo. Achei que tava com a reduzida ativada, né? Tô vendo pra comprar uma manopla, galera. Ô, tiozão. Não vem na contramão não, rapaz. Tá doido. Comprar uma manopla da Scania, galera. Nossa, vai ser top, hein? Bom, vamos pisar, galera. Vamos pisar, vamos pisar aqui no acelerador pra... Acelerar essa Scania, ó. Ó, outro tiozão aí querendo morrer, né? Já coloquei décima segunda marcha, minha pessoa. Vamos pisar nesse jogo aí aqui. Nesse acelerador. No jogo, né? É, no jogo. No acelerador, tanto faz. Rapaziada, quer ver o carinha cortar a minha frente aqui? Não. Mas eu dava no meio dele com aquele caminhão, com esse caminhão aqui, ó. Mas faz ele voar lá no outro lado. Cê tá doido. Olha de bonito, galera. É melhor voltar pra câmera, porque senão pisar do céu vai dar pior, né? O Rian já não é bom motorista. Eita. Falou em não ser um bom motorista, adivinha? Chegou em roscar a piaça da marcha. Foi mal, galera. Me emocionei aqui. Quis brincar ali, mostrar a imagem pra vocês bonita ali do... Meio que o pôr do sol, né? Mas é que é muito bonito, galera. Vocês têm que entender a coisa, galera. É muito bonito esse gráfico, pisar. E se eu não tô enganado... Agora eu não vou me lembrar o nome do gráfico, galera. Mas eu vou deixar no primeiro link fixado o nome, tá? Do gráfico. Pra quem quiser baixar pro ITS, tá? É muito top, galera. E vou ressaltar que eu tô jogando na resolução alta, tá? Beleza? Não é no baixo, não é no médio. É na alta, tranquilo? Vocês escutaram, galera, esse barulhinho que foi fazendo? É o negócio aqui do Detecta Radar, tá, galera? Ele faz esse barulho pra avisar a gente que a gente vai passar por um radar. Beleza? Então, isso faz com que tu diminua um pouco as multas, né? Claro, nem sempre. Às vezes, enquanto, tu tá escutando a música que tem as rádios aqui do... Do farming, não. Do DTS, né? E tu acaba deixando ativada e tu não escuta, né? Eu acho que tinha que ser um barulho um pouquinho mais alto, sabe? Mas... Tudo bem. Olha o lugar bonito que a gente vai passar aqui agora, galera. Entre essas pedras aqui, ó. Olha só, galera. Que bonito, hein? Caramba! Galera, vale muito a pena você comprar esse mapa RBR. Tá? Eu comprei ele. Não me arrependo de ter comprado. Se eu não tô enganado, eu paguei R$35 ou R$30. Não lembro, mas é nessa faixa etária. Não achei caro. Porque é um mapa, assim, que... Os caras tão sempre atualizando, né? Pesada. Os carinha tão sempre atualizando. Eita. Ai, 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 ai. Pesada, ó. A cor, pra não foi minha, né? O carinha, ai, que... A culpa do outro lá, né? Foi podar no lugar errado lá. Daí sim. Né? Antes eu podei lá na serra. Mas pelo menos não bati nem em nada, né? Que top, hein, galera? Cê tá doido? Muito show de bola esse gráfico, né? Deixa o jogo muito lindo. Bom, estamos chegando já, galera. Não vai demorar muito pra gente chegar. Falta apenas... 64 km. Vamos dar uma segurada aqui, senão vamos tombar, galera. Pô, as carinhas tão dando luz alta pra... Sinal de luz. Mas eu tô com a luz baixa, galera. Pô, a luz alta é essa aqui, ó. Tô na luz baixa, simplesmente. Ela tem o barulho do freio, né, galera? Muito top também essa scanner aqui. Recomendo a todos vocês inscritos baixarem aí que estão acompanhando. Quero ver quantos inscritos foram capazes de assistir até aqui esse vídeo. Até no minuto 20, tá? Já passou em segundo, mas não faz mal. Até no minuto 20 vai deixar um hashtag Scania. Quero ver aí quantos inscritos vão ser capazes de deixar a hashtag Scania aí nos comentários. Quem deixar a hashtag Scania, vou tá dando um coraçãozinho no seu comentário, beleza? Então, já deixa teu hashtag Scania, beleza? Vamos que vamos, galera. Tamo quase, quase lá chegando já em Itapetininga. Achei muito bonito a vegetação em roda aqui dessa estrada, galera. Achei bem top. Tivemos aquele pôr do sol lá no fundão, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. É, agora não... Não vou mais conseguir mostrar, galera. Mas... Muito top, né? Cê tá doido? Curti demais esse caminho aqui, esse trajeto. Vou tentar vir mais vezes aqui pra Itapetininga só pra percorrer esse trajeto aqui. Bem sensacional. Vamos ver se a gente consegue podar, será? Olha só, galera. O carinha aí com a... Com o baú da... Do mapa RBR. Que top, mano. Não sabia que tinha esse baú aí da... Do coisa do... Do mapa. Deixa eu entrar pra cá, né? Porque a gente vai ter que... Entrar na próxima... Na próxima direita, né? Eu ia dizer esquerda. Como é que... Deixa eu ver... Eita, Itapetininga. Tava em nona, né, galera? Eu achei que tava em nona marcha. Achei que tava em décima marcha. Fui puxar pra nona, puxei pra décima. Mas ainda bem que a carreta tá aguentando tudo, hein? Tem um busão atrás de nós. Aí o busão vai ter que segurar um pouco aí, busão. Foi mal aí. Esperar o carinha vir aí, galera. Ó, os carinha pararam, hein? Ô, louco. Alarme é farso, hein, galera? Vamos ver se não tá vindo ninguém pra gente entrar na pista de cá. Na verdade, não precisa, galera. Por causa que eu vou ter que pegar a direita. A esquerda, no caso. Então, nem adianta eu ir lá pra... Pra pista da direita. Eita, Itapetininga descoberta, galera. Isso aí. Mais uma cidadezinha que a gente descobre aqui no RBR. Estabilizador é um pouco chato, pesado. Mas não dê em bola, não dê em bola, beleza? Estamos chegando, pesado. Temos chegando no nosso destino pra gente finalizar o nosso episódio. Finalizar a nossa entrega aqui também. Cheio desses... Dos... Semáforo, hein, pesado? Você tá doido? O estabilizador, galera, sei lá, ele pesa bastante o gráfico. Sei lá, quando pesa ele começa a fazer esses estralos desgraçados. Mas não dê em bola, pesado. É isso aí, galera. Temos chegando na próxima entradinha, que é a empresa. Essa ano que a gente vai entregar os equipamentos que a gente trouxe, né? Pelo que eu pude acompanhar. Vamos dar o enter aqui, galera. Vamos pular, por causa que eu não vou estacionar. Galera, espero que vocês tenham curtido, então, o nosso episódio aqui. Tá? Um episódio, bem dizer, um vídeo, tá? Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa o barulho chato do estabilizador. Achei que ele não ia fazer isso. Já tinha visto o que ele tava fazendo antes de gravar, mas eu achei que ele não ia continuar. Mas tudo bem. Então, era isso, tá, galera? Espero que tenham gostado do vídeo mais uma vez. Se tu curtiu, é claro, deixa o seu like, se inscreve no canal se não é inscrito ainda. E deixa aí teu comentário se tu quer mais vídeos de ETS ou não, tá? Então, era isso. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Se cuidem. É nóis. Valeu. Falou, galera. Tchau, tchau.